A presidenta Dilma Rousseff viajou neste domingo para a França. Ela passou a segunda-feira em Paris, sem compromissos oficiais, e começa amanhã a visita oficial de Estado. Um acordo entre os dois países, já confirmado pelo Ministério da Educação, é para a concessão de duas mil bolsas do programa Ciências Sem Fronteiras. A presidenta Dilma Rousseff chegou na madrugada desta segunda-feira para a visita oficial de três dias à França. A viagem dá continuidade à parceria estratégica entre os dois países, firmada em 2006. Teremos a oportunidade de passar em revista um conjunto das situações que se caracterizam por projetos estratégicos, na rede de pesquisa, submarinos, helicópteros, comércio, investimentos, energia, ciência e tecnologia. Nos últimos cinco anos, o intercâmbio comercial entre Brasil e França cresceu 40%, passando de quase 7 bilhões de dólares em 2007 para aproximadamente 10 bilhões de dólares no ano passado, quando alcançou 8 bilhões e 300 milhões de dólares nos primeiros dez meses de 2012. Entre 2001 e 2011, os investimentos franceses no Brasil cresceram cerca de 19 bilhões de dólares. Em 2011, a França foi o quinto maior investidor no país. A visita da presidenta Dilma Rousseff à França é a segunda, com honras máximas a um chefe de Estado desde que François Hollande assumiu a presidência da França em maio deste ano. Na agenda desta terça-feira, Dilma Rousseff tem prevista a visita ao Hotel dos Inválidos, onde vai fazer revista às 11 horas da manhã às tropas e também vai assistir a um desfile militar. Em seguida, vai visitar a Assembleia Nacional e também o gabinete da Prefeitura de Paris. Às 15 horas, Dilma Rousseff, ao lado de François Hollande, vai fazer a abertura do Fórum pelo Progresso Social, o crescimento como saída para a crise, que vai acontecer aqui na capital francesa. No fim da tarde, Dilma Rousseff vai ser recebida no Palácio do Eliseu pelo presidente François Hollande. Durante a viagem, o Ministério da Educação vai ampliar a oferta de bolsas para brasileiros interessados em estudar no país, por meio do programa Ciências Sem Fronteiras. Vão ser distribuídas mais de 2 mil bolsas de pós-graduação. Nós vamos também estender o programa para professores de licenciatura de língua francesa no Brasil, que farão estágios aqui. Então, na área da Educação e Ciência e Tecnologia, nós temos já uma parceria muito antiga que vai ser reforçada e ampliada agora. Obrigado.